Olá, sou o Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET, volume 7. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela, na parte de cima. E para receber todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição. Ou então procure lá no aplicativo do Telegram por um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo vamos falar sobre a pirâmide, que é um sólido geométrico. Lá na apostila do PET tem uma série de explicações bem formais, bem detalhadas, eu vou fazer um resuminho aqui, tá bom? As pirâmides podem ser classificadas de acordo com o polígono da base. Por exemplo, essa pirâmide é chamada de pirâmide triangular, porque ela tem uma base triangular. No caso específico, ela tem um nome especial, é chamada também de tetraedro, porque é um sólido de quatro faces. Essa agora é uma pirâmide quadrangular, porque o polígono da base é um quadrilátero. Agora a gente tem uma pirâmide pentagonal, porque a base é um pentágono. E essa é uma pirâmide hexagonal, porque o polígono da base é um hexágono. Agora nós vamos ver os elementos que compõem uma pirâmide. A pirâmide é composta por faces, sendo que uma dessas faces é a base e as outras são as faces laterais. A base da pirâmide é um polígono, nesse caso aí dessa imagem, o polígono é um quadrilátero. E as faces laterais de uma pirâmide são sempre triângulos. Toda pirâmide tem arestas, sendo que algumas dessas arestas ficam na base da pirâmide, por isso são chamadas de arestas da base. E as outras arestas são as arestas laterais, porque ficam nas faces laterais. E toda pirâmide tem também os vértices. Tem o vértice principal, que é chamado de vértice da pirâmide, é esse vértice que fica ali no encontro de todas as arestas laterais, bem lá na parte de cima. E além disso, tem os vértices do polígono da base também. Além disso, toda pirâmide tem uma altura. Nesse caso, a altura está indicada pela letra H. E a altura é a distância do vértice da pirâmide até o plano da base da pirâmide. Quando a pirâmide é regular, a distância do centro da base até o ponto médio de qualquer uma das arestas da base é chamada de apótema da base da pirâmide. E o apótema da pirâmide é a altura de qualquer face lateral. Agora nós vamos ver outra maneira de classificar pirâmides. Essa imagem mostra uma pirâmide reta. Nesse tipo de pirâmide, as arestas laterais são todas congruentes e o segmento de reta que liga o centro da base até o vértice da pirâmide coincide com a altura da pirâmide. Essa segunda imagem mostra uma pirâmide oblíqua. Nesse tipo de pirâmide, as arestas laterais não são congruentes e além disso, o segmento de reta que liga o centro da base até o vértice da pirâmide não coincide com a altura da pirâmide. Tem também a pirâmide regular, que é um tipo de pirâmide reta, ou seja, as arestas laterais são todas congruentes. O segmento de reta que liga o centro da base até o vértice da pirâmide coincide com a altura da pirâmide. E além disso, o polígono da base dessa pirâmide é um polígono regular, ou seja, os lados desse polígono são todos congruentes entre si e os ângulos internos do polígono da base também são todos congruentes entre si. Agora vamos ver como que ficam algumas pirâmides planificadas. Primeiro a gente vê aí a planificação de uma pirâmide pentagonal, dá para ver o pentágono da base e as cinco faces laterais triangulares. Agora você vê a planificação de uma pirâmide hexagonal, ela tem seis faces laterais triangulares e uma base hexagonal. Você vê também a planificação de uma pirâmide de base triangular, essa pirâmide, como eu já disse, ela também é chamada de tetraedro, porque é um sólido de quatro faces, e veja que todos os polígonos aí nessa planificação são triângulos. Por último, você vê a planificação de uma pirâmide quadrangular. Nessa planificação dá para ver a base, que é um quadrilátero, e também as quatro faces laterais triangulares. Número 1, denomine e classifique a pirâmide a seguir de base quadrada, em que a projeção ortogonal de seu vértice sobre o plano da base é o centro dessa base e identifique todos os elementos que se pede. Antes de responder, eu vou indicar com a letra P a extremidade do segmento de reta que liga o ponto V, o vértice da pirâmide, até o ponto médio do segmento BC. Esse ponto P aqui que eu estou indicando com a setinha do mouse agora. Na verdade, eu estou considerando que esse ponto P é o ponto médio, tá bom? Pelo desenho aí, pelo que a gente precisa responder também. Primeiro, vamos lá, denominação. Como a base dessa pirâmide é um quadrado, essa é uma pirâmide quadrada. Essa pirâmide pode ser classificada como pirâmide regular, porque a base é um polígono regular, e além disso, o segmento de reta que liga o centro da base ao vértice da pirâmide coincide com a altura da pirâmide. A pirâmide tem quatro faces laterais triangulares, são os triângulos VAB, VBC, VCD e VDA. O vértice da pirâmide é o ponto V, e a base dessa pirâmide é o quadrado ABCD. Os vértices da base são os pontos ABCD, as arestas da base são os segmentos AB, BC, CD, AD, as arestas laterais são os segmentos VA, VB, VC, VD. A altura da pirâmide é o segmento VH, que está tracejado, e o apótema da pirâmide é o segmento VP. Também tem o apótema da base, que está aí tracejado também, é o segmento HP. Número 2. A figura a seguir é uma pirâmide. Sobre essa pirâmide é correto afirmar que... Vamos ver aí as alternativas. Letra A, a soma do número de faces com o número de vértices é igual a 13. Bom, essa pirâmide tem cinco faces, cinco vértices e oito arestas. O número de cinco faces somado com o número de cinco vértices é igual a 10, não 13. Letra B, a soma do número de vértices com o de arestas é 10. Veja aí, a soma do número de cinco vértices com o número de oito arestas é igual a 13, e não igual a 10. Letra C, o número de arestas é igual ao número de faces. São oito arestas e cinco faces, então as quantidades são diferentes. E letra D, o número de faces é igual ao número de vértices. Aí sim, são cinco faces e cinco vértices. Portanto, a alternativa D é a resposta correta. Número 3. Considere uma pirâmide reta de base quadrangular. As afirmações sobre a pirâmide e seus elementos podem ser verdadeiras, V ou falsas, F. Verifique. Então, vamos verificar. 1. O ponto E é o único vértice dessa pirâmide. Essa afirmação é falsa porque essa pirâmide tem cinco vértices. O vértice E da pirâmide, que está lá no alto, e tem também os vértices da base, que são os pontos A, B, C e D. Número 2. O segmento B, E é uma altura dessa pirâmide. Essa afirmação também é falsa porque o segmento B, E é uma aresta lateral da pirâmide. Número 3. O segmento AB é uma aresta dessa pirâmide. Aí sim, o segmento AB é uma aresta da base dessa pirâmide, então essa afirmação é verdadeira. Então, as afirmações 1, 2 e 3 são respectivamente falsa, falsa, verdadeira. E, portanto, a alternativa D é a resposta correta. Número 4. O desenho a seguir é de uma pirâmide oblíqua. Qual é o segmento que representa a altura dessa pirâmide? Olha, por definição, a altura de uma pirâmide é a distância do vértice da pirâmide até o plano da base dessa pirâmide. Então, o segmento de reta que indica a altura da pirâmide, ele forma um ângulo reto com o plano da base. Então, a alternativa A é a resposta correta, o segmento PT representa a altura dessa pirâmide. Número 5. Dobrando-se as linhas tracejadas da figura, obtém-se um sólido. Qual é esse sólido? Essa planificação está mostrando quatro triângulos e um quadrilátero. Olha só o que acontece depois de realizar o processo de dobra das linhas tracejadas. A gente vai ter uma pirâmide. E como a base é um quadrilátero, a alternativa correta é a letra B, uma pirâmide de base quadrangular. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 7. Se você gostou, claro, também, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não se esqueça de dar uma olhada nos links que estão na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri